O que você está fazendo aqui, Lao? Quero testar a sua resistência. Então vamos começar, cara. Kong Lao. Isso não vai ser indolor. Não tão indolor quanto você não acha. Por que está aqui, Kate? Para fazer você devolver o chapéu da mãe do Zorro. Não espere, por misericórdia. Johnny Cage. Eu tenho uma surpresa para você. Você vai ficar em silêncio? O que é, Kate? Você precisa de exercício. Você não está ocupado fazendo outro filme ruim? Ótimo. Você está enferrujado, Homem de Ferro. Vamos tirar um pouco da ferro hoje. O que foi, Homem de Lata? Nossa, odeio suas referências no cinema. E ação. Senhor Briggs, eu presumo. Precisa ser trouxa o tempo todo? Beleza. Vamos falar sério. Está pronto? Você não vai gostar disso. Se envolve bater em você, vou sim. Por que está com raiva de mim? Eu não quero a Jack na sua equipe. Adivinha, não é você que decide. Vamos resolver isso. Como nos velhos tempos. Meu Deus, espero que não. O que quer, Kate? Minhas mãos em você, Benzinho. O que falei sobre me chamar de Benzinho? Vamos resolver isso. Qual é a pressa? E ainda pergunta? Fala comigo. Para isso, ia ter que calar a boca. Tem razão. Desencana. Estava procurando você. E aqui estou eu. Bom ver você também, meu bem. E aí, Benzinho. Você é um idiota. E você adora. A gente podia voltar, né, mozão? Uma vez já foi o bastante. Então é briga mesmo. Johnny. O que foi? Quero te ajudar a ficar em forma. Uma cena final, como nos filmes? Você gostou delas? Ser cego tem suas vantagens. Ken, isso é verdade. O que é verdade? Que você é um paspalho? Ken, Ken. Preparando um retorno triunfal? Eu nunca fiquei embaixo. Olá, enfermeira! Você vai precisar de uma enfermeira. Gostosa, mas não sabe conversar. Kitana. Eu já o derrotei antes, Kate. Eu fui legal com você naquelas dez vezes. Você ainda tem seu nome no peito? Tatuado. Por quê? Seu ego não conhece limites. Ah, Kate. Quer um pouquinho de mim? Estou bem certa de que ninguém quer. Olha, me escuta, Hanson. Você fala demais. Quem é você? Todo mundo que eu já conheci? Tony Kate. Dia pesado no escritório, meu bem. Seu morro só facilita as coisas. Você é o Scorpion Spectre? Eu sou o que sinto. Isso não responde a minha pergunta. Minha kunai será lançada. E vai voltar no seu traseiro de lado. Seu demócio termina aqui. Minha kunai será lançada. Seu arpãozinho? Que amor. Seu demócio termina aqui. Fala, picolé! Pra você tudo é uma piada. É, sempre. É isso mesmo que você quer? Mais do que imagina. Muito justo. Você não me reconhece. Como você se desciberizou? O grande benefício do esquema de Quan Chi. Tá perdida, caixinhos de gelo? Eu encontrei o que procurava. Espero que tenha trazido salgadinhos. Me aborda como um inimigo. Não, eu tô sem cubos de gelo. Às vezes me arrependo da nossa aliança. E aí, Raimunda! Espero que isso seja um elogio. É, mais ou menos. O ator fracassado. Vou pegar meus prêmios e enfiar no seu crânio. Nossa, que sensível. Humano repugnante. Ir pra cama com um baraca que é repugnante. Quem contou isso a você? Nada de autógrafos hoje. Eu vou arrancar o seu couro. É sempre bom conhecer uma fã. Hora de renovar. Calma aí, rapazinho. Estou calmo. Tá pronto pra isso? Já passou cola na dentadura, vovô? Resposta engraçadinha, ok. Foi uma honra treinar com você. Ainda tenho umas coisas pra te ensinar. Vamos ver. Que que é isso, Taki? Chama de decisão profissional. Não foi muito boa. Vamos, pai. Parti do coração do seu pai. E a sua cara também. Não foi legal, pai. Você precisa de um castigo. Vou te colocar no canto primeiro. Você é uma criança bonita. É que eu puxei a mamãe. Então eu não vou bater na sua cara. Tamo treinando duro hoje, né? A missão não foi tão ruim. Eu podia vomitar de orgulho. Minha própria filha. Você precisa me deixar crescer. Não desse jeito. Só os Cade. Você só fala besteira. Eu sou sua filha. Acho que pode vencer o seu velho? Sem problemas. Então mostra. Vamos, Sr. Cade. Claro, eu bato em você. O Jax bate em mim. Eu mesma vou fazer isso. Acha que seu pai tem inveja de mim? Não, de jeito nenhum. Não precisava responder tão rápido. Jack. Especialista Briggs se apresentando. Vamos ver o que você tem de especial. Sem brincadeiras. Vamos logo. Foi o que ela disse. Não para nunca. Outro teste. Sério? Não me vem com um chilequinho. Que tal uma concussão? Eu vou testar você, Jim. Eu vou passar no seu teste. Acho que vai é passar a raiva. Você veio. Está atrasado. Privilégio do patrão, caro garfaiuto. Sr. Cade. O que há de novo, Jim? Gosto da palavra sua. Consegue derrotar um deus ancestral? Ex-deus ancestral e sim. Prossiga. Vovô. Eu vou arrancar a sua língua insolente de... Nhanh, nhanh. Cala a boca. Outro mortal para esmagar. Se você conseguir me pegar. Sua alma queimará. Você não devia estar aqui. Você me questiona. Ok. Por que a sua cara parece uma bomba? Paspalho. Idiota. Você vai tomar um soco lá embaixo. Por que está me olhando? Tem sorvete lá na Exoterra, gorducho? É a última piada às minhas custas. Você não me jogou da ponte? Foi isso mesmo. Hora da vingança. Como vai a Sônia? Fica longe dela. Eu não gosto da sua atitude. Mas não vale bater na cara, hein? E sem bagunçar o cabelo. Beleza. Quem é você? Um dublê bonitão? Eu ia te perguntar a mesma coisa. Então vamos ver quem é quem. Isto é uma vergonha. Não se sinta mal por isso. Uau. Como eu sou chato. Isso é de verdade? Quantos de nós existem? Só pode haver um. Esse cara é bonito demais. É, você tem razão. Vamos começar a festa. Você só pode estar brincando. Não. Eu sou você. Então quem sou eu? O que que você acha? Isso vai acabar mal. Você vai acabar pior ainda. Se concentra, cowboy. Estou sempre concentrado. Então por que os seus sapatos estão desamarrados? Que maus ventos trazem você aqui? Os que te derrubaram da árvore da feiura. Péssima ideia me insultar. Sondando um novo papel. Já fiz pistoleiros em filmes. Eu sou dos quentes. Que maus ventos trazem você aqui? Abre o buraco. Criança. Estão carregadas, Kate. Armas não me assustam. Nem apontadas para sua cabeça? E aí, tudo bem, Lulu? Lembre-se de com quem está falando. Não, não. Perdão. Senhor Lulu. Um ator e um Shaolin entram num bar. Eu não tenho paciência para piadas. Então agora a frase de efeito. Você é um palhaço impertinente. Oh, essa doeu. Não, isso vai doer. Johnny Cage. Tenho uma coisinha para você. O que quer que seja, vou devolvê-la. Johnny Cage. Hum, que bom. Nós entendemos o seu primeiro. O retorno da múmia. Você nos aborrece, seu terreno. Não era para eu ficar chateado, é? Ei, Mark. Vamos acabar com você. Nós? A sua mãe vai entrar na briga? Oh, Arthur. Eu vou dirigir a cena da sua morte. Você não vai te matar, eu que já está morto. E aí, Montezuma? Seu coração vai queimar em minhas mãos. Está com raivinha de mim? Você quer mesmo fazer isso? O céu previu a sua morte. Então tá bom, nós tratamos. Você está puxando ferro, é? Nunca ouvi tanta insolência. Você não me conhece muito bem. Vou usar toda a minha fúria. Então usa logo, eu tenho um jantar. Você é o pai da Cassie. Sou eu, cotário. Como eu suspeitei disso? Você é o pai da Cassie. Sou eu, cotrouxa. Como eu suspeitei disso? Vou usar toda a minha fúria. Use o que quiser, não vai adiantar. Agora você vai morrer. Se atreve a se aproximar. Apesar do fedor. Será minha mais nova vítima. O ator. Também arranca um couro no trabalho. Será um prazer matá-lo. E como estamos hoje? Esteja avisado, minha fúria é grande. Nada pior que um sapo nervosinho. Reptile. Quero uma dor agonizante. Claro, por que não? Tor será aborrecido. Ele tem um fardo pra carregar. Unhas do fardo corta fundo. Boca grande. Apresentando o psicopata de bolso. Tor fecha a boca pra sempre. Master Blaster. Serra faz as rimas. O que rima com vai se ferrar? De que circo você fugiu, hein? Nós esmagaram o palhaço. E agora no picadeiro central? Explique-se. Sou só um cara que odeia insetos. Esta aqui vai apreciar a sua morte. Moça feia. A colmeia deseja provar de você. Pra devorar, agora só de canudinho. O ser terreno impertinente. Você ainda não provou o meu mel, né? Impertinente e sem graça. Devorar. Essa pilha de carne vai sangrar. Eu tento ser simpático. Cinquentinha? Aposto que eu ganho. Eu não aposto com dinheiro. Então eu vou usar o teu chapéu. Sua santidade. Não é hora para futilidade. Ótimo. Porque eu não sei o que é isso. Você me seguiu. Você precisa de mim aqui. Alguém já concordou com essa sua frase? Johnny Cage. Rei denúncia. Você me cansa. Johnny Cage. Rei dengoso. Você me cansa. Johnny Cage. Rei dendê. Você me cansa. Johnny Cage. Rei dentadura. Você me cansa. Encontrei você, Johnny Cage. Você trouxe cupcakes? Não. Morte. Johnny Cage. Tenho uma coisinha para você. Me surpreenda. Ae, palhaço. Pagará por sua insolência. Bola branca, caçapa do fundo. Quanti. Minha feitiçaria é insuperável. O passarinho vai fugir, hein? Ae, palhaço. Pagará por sua insolência. Celebridades ganham de graça. Você vai cair, Goro. Como exatamente? Me diz, o chocante é em saco, não tem? Johnny Cage. Você me deve uns óculos escuros. Aqui está o que eu te devo. Bota numa moldura. Johnny Cage ganha. Flawless victory. Flawless victory. Flawless victory. Flawless victory. Flawless victory.